Uma mãe com uns biscoitos, um avô pegando sua arma, uma jovem indo pra cima do mal e também um casal protegendo seus filhos gêmeos, né? Conheça os mais novos heróis de Israel. Essa guerra, esse mal que fez o Hamas ao mundo, ao menos tá surgindo vários heróis em Israel. E a gente não tem nem ideia de quantos mais irão surgir, mas nós temos que mostrar o milagre, temos que mostrar essas pessoas que nos momentos mais difíceis, né? Eles fazem coisas o impensável, muitas vezes não pensam em sua própria vida, simplesmente vão pra cima do perigo e salvam vidas, e muitos de maneiras diferentes. Então quero ler algumas histórias aqui pra você do que aconteceu, né? Olha só essa matéria interessante, que é o do Jerusalem Post. Uma mãe empunhada, biscoitos e um avô armado. Conheça os mais novos heróis de Israel. Raquel Adari, que conheceu o terrorista do Hamas, que o mantiveram como refém com a hospiridade de biscoito, está entre as histórias criativas de sobreviventes israelenses do massacre de Hamas. Quando o terrorista do Hamas invadiram sua casa na manhã, no sábado, Raquel Adari não tinha armas. Um problema que eu falei no nosso vídeo de ontem, né? Sério, cara. Porque no nosso vídeo de ontem nós falamos de uma heroína, que ela foi, pegou as armas, distribuiu as armas para as pessoas que sabiam usar armas no acampamento. Eles, de maneira estratégia, se protegeram e eliminaram 25, mandaram 25 deles pro colo do capeta. Por quê? Porque estavam armados. Nesse caso aqui, essa senhora não estava armada. Então, a única coisa que eles puderam fazer é ela usar uma estratégia de fazer com que demorasse para que o filho chegasse. Olha só. Mas ela tinha outro tipo de arma, biscoito, que ofereceu aos homens que mantiveram ela e seu marido em cativeiro durante 15 horas seguintes. Enquanto sua cidade de Ofakim e dezenas de outras cidades no sul de Israel enfrentavam a invasão brutal do Ramaz a partir de Gaza. Pude ver que eles estavam zangados, disse Adari no canal 12 de Israel. Perguntei-lhes se estavam com fome. Preparei café e biscoito para eles. Ela os deixou loucos, disse seu marido Davi. Ela ficava perguntando se eles queriam alguma coisa. Os lanches ajudaram a dar ao casal tempo suficiente para que seus filhos... Peraí. Tempo suficiente para que seus filhos... Peraí que pulou aqui. Para que seus filhos, ambos policiais, participassem de uma operação que resultou em sua libertação. Um raro momento de resgate e um dia marcado principalmente por perdas. Então, aquilo ali foi uma estratégia. Ela não tinha arma, sabia que não tinha como sobreviver. Então, ela tardou tudo. Começou a fazer comida, fez com que se tardasse tudo. E, graças a Deus, o filho chegou a tempo, mandou eles para o colo do capeta e libertou a mãe e o pai. A sua insistência em lanches, comportamento arquitépico de mãe judia, manifestada num momento disonante, também transformou Raquel Adari numa espécie de heroína nacional. Uma das várias que surgiram na sequência de ataques mais mortíferos aos judeus desde o holocausto. Muitas pessoas estão dizendo que isso aqui é um segundo holocausto, tá, pessoal? Porque existem relatos de crianças que foram incendiadas, né? Então, é muito triste o que está acontecendo. Os heróis de Israel, jovens e velhos. À medida que o país mobiliza uma resposta militar e enfrenta as questões não respondidas sobre como tal violência poderia ter acontecido, as histórias de bravura e coragem de indivíduos individuais face a um perigo inimaginável fornece um contraponto bem-vindo. Sem dúvida, eu gosto de ver esses milagres. Além de Adari, há Noam Tibom, um general reformado que já era conhecido pela sua liderança militar, que inclui o comando das Forças de Defesa de Israel no Norte e pela sua participação nos protestos pró-democracia este ano. No sábado, Tibom soube que seu filho, o jornalista Amir Tibom, estava preso com a família na sua casa, no kibuz Nahá-os, em uma curta distância da fronteira de Gaza. Ele pegou sua única pistola e com sua esposa dirigiu até Al-Aviv, em direção a Nahá-os-los. A jornada deles, matéria de filmes de ação, foi minuciosamente documentada na mídia israelense, incluindo em um relato de Amir Tibom. Primeiro, Tibom encontrou os sobreviventes do ataque do Hamás numa rave e expulsou-os para o norte, o que os levou para o norte, para longe do seu filho. Então, ele encontrou o soldado sem missão aparente e convenceu um deles a se juntar a ele antes de chegar ao kibuz do seu filho. Ou seja, quando ele estava dirigindo no caminho em direção ao filho, para salvar o filho, ele viu pessoas precisando de ajuda, ele parou, ajudou essas pessoas, aí voltou em direção ao filho de novo, encontrou os soldados, pediu se os soldados podiam ajudá-lo, porque ele estava sozinho, só tinha uma arma, e um soldado foi. Então, foi em direção ao seu filho. Eles encontraram os soldados feridos e, mais uma vez, dirigiram na direção oposta para levá-los para um local seguro. Então, mais uma vez, ele encontrou um soldado ferido, parou, levou o soldado para um lugar bom e continuou em direção ao seu filho depois. Finalmente, Tibon chegou a narrar o osso e, com um punhado de soldados, matou os atacantes do Hamas e a porta da casa do seu filho. Então, ele conseguiu chegar a tempo, junto com os soldados, matou todos que estavam ali do Hamas e conseguiram isso aí na porta da casa do filho. Então, ele bateu na janela. Lá dentro, a filha de três anos de Amir Tibon respondeu usando a palavra hebraica para avô. Saba está aqui. Cara, que coisa linda, né? Imagina você, você sabe que você vai morrer, toda a sua família vai morrer, e o herói, um anjo, ele aparece na porta e te salva. Noam Tibon não é o único general reformado a entrar em ação sem receber ordens. Yair Gorlan, que anteriormente foi legislador de esquerda, olha, de esquerda, chamou atenção por realizar vários resgates históricos. Primeiro, Gorlan resgatou um jornalista preso em sua casa, depois que seu pai postou nas redes sociais que o exército e a polícia não estavam agindo para salvá-lo, de acordo com uma reportagem do site de notícias de Halel no Orla. Mais tarde, Gorlan soube de três jovens que estavam escondidos depois de fugirem dos agressores de Ramaz na festa, na natureza, no Kibukz Reim, onde 260 realienses morreram e outros foram feridos e levados reféns. Também aí o exército não tentou o resgate. Segundo o relato do Hani Gaon, pai de dois jovens que a família publicou no Facebook. De repente, do nada, o anjo chega ao local de meu filho e seus amigos. Liga para meu filho, chama-o pelo nome. Diz-lhe, olá, Major Ymir Gorlan está falando. Vem até mim, escreveu Gorlan. Ele disse que seu filho, ele disse, Gorlan, venha nos buscar. Ele nos levará até você. E assim foi. Essa pessoa, esse herói, esse anjo, veio e resgatou daquelas áreas. Simplesmente inacreditável. Não tenho palavras para agradecer e saudar você, Ian Gorlan. Na segunda-feira, o novo nome entrou no panteão dos heróis do fim da semana passado. Essa aqui foi a que a gente falou no vídeo passado, pessoal. Imbael Rabin, uma mulher de 25 anos que está sendo creditada pela sobrevivência de todos e seu kibbutz. Mesmo que muitos dos kibbutz vizinhos tenham sofrido pesadas perdas. De acordo com postagens virais nas redes sociais, Rabin percebeu logo no início que alguém estava tentando infiltrar no kibbutz, Nir Aem, e correu de casa em casa para dar o alarme, tornando-se uma espécie de porrever israelense, que reuniu uma defesa forte e suficiente para que dezenas de membros do Hamas, os atacantes, forem mortos antes que pudessem causar qualquer dano. Essa aqui foi aquela vídeo que nós fizemos, deu uma viralizada legal, onde essa menina sozinha matou cinco e ela juntou mais pessoas, armou mais pessoas, se preparou, organizou para derrubar todos os terroristas. Então, eles conseguiram matar 25 terroristas e ninguém no kibbutz, no acampamento dela, sofreu qualquer tipo de coisa. Quando tudo acabar, essa mulher receberá um prêmio de Israel, dizia uma postagem de um usuário chamado Zif Rubstein. A história de seu heroísmo é uma história que entrará no mito de Israel. Sensacional, você sabe que Israel é um país de muita história, muitos heróis, muitos milagres, muita coisa Deus faz com esse povo. Em Ofakim, a casa de Adar tornou-se uma espécie de local peregrinação para os israelenses, que desejam se conectar com uma história de sobrevivência. Várias pessoas passam por aqui com as suas próprias entregas de doces, embora Zaranis estejam com o filho, porque a sua casa está demasiado denificada por ser habitável, segundo uma reportagem do Times of Israel. Seus vizinhos dizem que não estão surpresos com seu heroísmo. Se há uma pessoa em Ofakim que poderia encatar até mesmo os terroristas do Hamas, essa pessoa é Raquel. Disse um deles no site de notícias israelense. Ela me disse que os alimentou porque sabe que homem faminto é mais perigoso do que homem alimentado. Interessante da boa, né? E aqui nós temos um herói, a gente pode dizer que realmente é um herói, mas não tão feliz é esse herói. Essa é a matéria que saiu no mundo todo já. Casal de Israel consegue esconder filhos antes de morrer em ataques do Hamas. Quer dizer, um casal lindo, um casal jovem, um casal forte, eles tentaram lutar contra os terroristas, esconderam os filhos gêmeos e morreram lutando, né? Morreram lutando, morreram protegendo o filho e a morte deles não foi em vão porque as crianças sobreviveram. Se eles não tivessem lutado, certamente as crianças teriam ido também. Então, o propósito do pai e da mãe é sempre proteger os filhos. E nesse caso, eles conseguiram, né? Um jovem casal israelense conseguiu salvar os filhos gêmeos de 10 meses, escondendo-os antes de serem assassinados no ataque do Hamas. Muito triste, muito triste, mas salvaram as crianças. A luta deles foi essa, né? Um pai realmente tem que lutar pra isso, salvar as crianças. Conseguiram. Então, pessoal, eu vou fazer vários vídeos. Sempre quando eu descobrir, né? Em todas as matérias, algum herói, nós iremos mostrar esse herói. Iremos mostrar que Deus é grande, trabalha de maneira que ninguém entende, mas muitos heróis irão sair desse negócio de tanto mal, né? De tanta coisa ruim, tanta coisa podre. Então, muita coisa... De tanta coisa podre que a gente viu, vai sair algumas coisas boas que nós precisamos compartilhar com todos. Todos têm que ver as coisas boas que também vão acontecendo, os heróis, as heroínas. E a gente fala, a gente quebra toda a narrativa, né? Porque a mulher, bem armada, ela termina com todo o mal. E a esquerda, se realmente quiser que a mulher seja empoderada, a esquerda lutaria para que a mulher fosse armada. Se a esquerda realmente quisesse lutar pela Palestina, a primeira coisa que a esquerda faria era lutar contra o Hamas. Mas, infelizmente, a esquerda é isso. É isso que a gente vê no Brasil. Eles comemoram junto com os terroristas. Eles estão sempre do lado errado. Sempre. Sempre do lado errado da história. É inacreditável. Agora você vê o governo Lula dizendo que não pode chamar o Hamas de terrorista, porque quem determina o que é um terrorismo é sei lá quem. Mas eles chamaram as pessoas que invadiram lá, os negócios que não eram para invadir, os vândalos de terrorista. E engraçado que eu não vi nenhum órgão internacional dizendo que aquelas pessoas eram terroristas. É a hipocrisia da esquerda. Mas hoje mostramos aí alguns heróis, heroínas, e vamos mostrar mais. Se você souber de alguém, de alguma matéria interessante de heróis, de heroínas, manda para a gente, porque precisamos animar um pouco. Começar o dia com o pé direito. Deus abençoe todos vocês. Mais tarde teremos outro vídeo. Tchau, tchau, galera. Um abraço. Paz, a gente não corta aqui se não for para agradecer. Porque tudo é por ele, é por Deus. Levanta a mão que tem feio, Jesus, e vocês vão orar a oração que o Pai nos ensinou, com os braços erguidos para o nosso país, para a nossa pátria. Porque nossa bandeira sempre será verde e amarela. E aqui nunca seria um comunismo, e sim uma democracia. Pai nosso que estás no céu. Santo e obrigado seja o vosso nome. Creia em nós o vosso reino. Seja feita a nossa comunidade. Assim na terra como no céu. O bom nosso que está de dinheiro do aroso. Perdoai os nossos homens. Assim como nós perdoamos a gente que tem o que ir. Tchau, tchau.